David Kwame nasceu em 1948 em Cincinnati, nos Estados Unidos da América. Apaixonado pela ciência e pela natureza, colabora regulamente com periódicos de pulgação científica como a National Geographic, a Rolling Stone e o New York Times. Kwame, um dos nomes mais importantes da atualidade na área da literatura científica, conta com 15 livros publicados sobre os mais variados temas, desde vírus e epidemias, a relação do homem com a natureza, passando pela teoria da evolução das espécies de Darwin. David Kwame é autor de aclamados livros de ficção e não-ficção. Ganhou o Prêmio Literário da Academia Americana de Artes e Letras, recebeu a medalha John Burroughs de Divulgação em História Natural e venceu três vezes o National Magazine Award, além de várias outras premiações. Viaja para lugares remotos a serviço de várias revistas, incluindo National Geographic, NG Adventure, Outside e AirPers. É autor, entre outros, de O Canto do Dodô, Monstro de Deus e as Dúvidas do Sr. Darwin, publicados no Brasil pela Companhia das Letras. Autor de diversos livros sobre epidemias modernas diz que a destruição desenfreada da natureza coloca a saúde humana em risco devido ao contato com uma grande quantidade de vírus. É certamente um dos maiores cronistas sobre a diversidade biológica existente no planeta. Seus livros sobre a teoria da evolução de Darwin e a extinção das espécies oferecem uma visão ao mesmo tempo profunda e instigante. É de comum acordo que a esquerda canalha colocou a culpa da pestilência no patriarcado, no capitalismo e em Bolsonaro, mas David Quammen, divulgador científico e autor de Spillover, explica por que os morcegos estão ligados à origem de tantos vírus, e o que faz o coronavírus tão bem sucedido. Passeamos com o cachorro pelo bairro, cumprimento os vizinhos da outra calçada e há três semanas não chego a menos de seis pés e dois metros de outra pessoa além da minha esposa, o vírus procedente de um morcego que depois passa para os humanos devido à conexão com o mercado na China, tornaria previsível o que hoje chamamos de coringa ou corongavírus, coaduna com que os especialistas que entrevistei para meu livro me diziam, claro, não descartando a possibilidade de ter sido criado via laboratório. A ciência sabia que ia ocorrer. Os governos sabiam que podia ocorrer, mas não se preocuparam em se preparar. Preferiram culpar Bolsonaro. Com a experiência em ensaios publicados sobre doenças provocadas por vírus, como a ebola, Kwame publicou em 2012 o best-seller Spillover, Animal Infections in the Next Human Pandemic, que menciona uma grande epidemia já esperada pela comunidade científica, com as características da pandemia de Covid-19, que assolaria a humanidade oito anos depois. Spillover, termo em inglês que significa transbordamento, refere-se à forma como ocorre o início da epidemia, ou seja, o transbordamento do vírus de um animal para um humano. A obra foi publicada em língua portuguesa em 2020 com o título Contágio, Infecções de Origem Animal e a Evolução das Pandemias. No prefácio do livro, o autor menciona a probabilidade do que chamou de A Next Big One, uma pandemia global nos moldes do surto de gripe de 1918. Segundo ele, as probabilidades disso ocorrer seriam ainda maiores, não apenas pela maneira como o homem perturba os habitats selvagens, mas também porque pode-se por exemplo entrar em um avião imediatamente depois desse contato. O testeo do livro, o autor menciona a depender do livro, Sardos do livro, Sardos do livro, Sardos do livro, Sardos do livro. Tchau.